e salve rapaziada beleza mais um vídeo aí com o direito de 300 continuando aqui ela fiz a caixa eleição fiz as bengalas vou pôr fora do lugar eu tô continuando o vídeo de ontem aqui esse último vídeo vocês estão vendo aí tá que foi o da bengala o primeiro do farol da caixa eleição segunda bengala e esse para finalizar tô trocando óleo rapaziada eu não vou mostrar passo a passo tem vários vídeo meu aí trocando tal eu falo como que eu faço certinho quanto eu coloco de coisa quantos km eu troco tá dois tá fazendo 2000 km rodado eu tô trocando o óleo não tá tão ruim mas eu não deixo virar é muito difícil deixar virar tá tá ali o óleo vamos colocar aí aproveite a troca o filtro todas as trocas de óleo eu troco o filtro tá eu não deixo é sem trocar o filtro é isso aí vamos lá já que eu continuo aí rapaziada não é inscrito se inscreve o canal a gente aí deixa aquele like comenta compartilha manutenção da cb3 restos de lei ó beleza mais um videozinho aí de manutenção importante importante isso aí tá a caixa eleição teu trabalho não é fácil não tem ferramenta coisa específica mas tá montadinha aí vamos lá eu preciso acabar de montar ela fazer um testezinho aí para ver se precisar vai dar uma um reaperto ou tem que folgar beleza vamos continuar aí vou deixar bastante tempo ali pingando aí eu tiro o cavalete põe no pezinho para acabar de esporrer e por aí vai eu insisto nisso aqui ó é o retentor do com a tampinha aqui do do filtro de óleo tá isso aqui olha a diferença como é que fica bem e bem macetado esse aqui é o novo ó a única coisa que eu falo que eu insisto na hora de colocar isso aqui tomar muito cuidado para não colocar ele torto exercidinho aqui ó certinho ó ele não porta virado só para arrumar vai passando dele assim ó ele vai chegando no lugar certinho ó ele virado ele mordidinho ele torto aqui ele com certeza vai ter vazamento depois eu costumo passar o dedo no óleo dá uma passadinha em volta aqui coloca no lugar beleza isso aí é eu faço é pra mim faço sim há muito tempo aqui ó a própria untada que tá aqui eu já faço aqui assim ó já faço isso aqui ó beleza continua né rapaziada lá o óleo que já terminou de pingar trocando o filtro do óleo eu vou colocar o óleo novo e show de bola então tem uns 40 minutos que tá aqui ó eu tombei ela agora no pezinho e tá caindo olha tá então filetinho de nada ali mas tá caindo ainda vou deixar mais uns minutos pra me fechar e colocar o óleo novo e colocar o óleo novo e então rapaziada tá aí ó frente montada tudo certinho conferido os parafuso tá aqui já bastante tempo eu dei uma tombada nela agora ela ainda tá pingando vou esperar mais um pouquinho vou fechar ali o bujãozinho e colocar o óleo novo aí ó vamos ter um pouquinho de paciência e ela tá pingando então daqui a pouco a gente volta de volta põe de volta no cavalete e põe um óleo novo filtro novo trocado e é isso aí filtro de ar novo tudo certinho beleza rapaziada quem não é inscrito se inscreve no canal pra gente aí deixa aquele like comenta compartilha pra gente aí manutenção da cb300 de lei tem que fazer manutenção isso aqui é um incentivo para rapaziada aí que curte que curte andar e a gente vai lembrando rapaziada que tem que ter manutenção beleza rapaziada é isso aí ó vamos lá continuar continuando aí tá aí rapaziada já colocando óleo beleza também ó eu já falei vários vídeos aí tá eu na minha moto eu coloco um litro 700 com a troca do filtro troco filtro em todas as trocas de óleo tá aí acabar de colocar o óleo aqui e tá feito aí beleza já que a gente volta aí é isso aí ó mais uma manutenção feita aí ó então vamos lá aqui ó vou dar uma dicasinha aí para rapaziada que trabalha sozinha eu passo um moraminho no funil ali amarra ali ó também precisa ficar segurando uma mangueirinha joinha e eu mesmo sozinho vou colocando ó aí ó isso aqui é paciência tá rapaziada eu gosto de fazer em casa por paciência isso aqui não é um trabalho que você chega correndo pega e faz eu primeiro coloquei o litro agora o 700 e eu deixo a água o potinho aqui um tempão pendurado agora aqui ó fica aqui uns 10 minutinhos o primeiro ficou segundo agora tá aí ó fica aí daqui a pouco eu fecho acabou rapaziada manutenção feita finalizando aqui tá terminando então três videozinho rápido aí ó primeiro da caixa de edição que vocês vão ver aí quem não viu assiste lá segundo da bengala quem não assistiu assiste aí a sequência aí terceira agora da troca de óleo que eu faço é certinho vocês quem acompanha o canal aí ver beleza finalizando aí rapaziada quem não é inscrito se inscreve no canal pra gente aí deixa aquele like comenta compartilha pra gente aí beleza tamo junto aí tudo que eu passo na minha cb eu faço pra rapaziada aí todas as soluções que eu arrumo também passo pra rapaziada aí que é pra tentar tentar ajudar e tamo junto aí beleza até o próximo vídeo rapaziada tá aí